E os próximos dois anos devem ser de mais projetos de inclusão digital, ampliação da banda larga e desenvolvimento de um projeto pioneiro no Estado. Estes são os desafios da Secretaria de Tecnologia e Inclusão Digital que você confere em mais um episódio da série Desafios de Novo Hamburgo. Aos 75 anos, Dona Ana confessa que sempre teve medo de computador. Em um curso que tem 15 aulas, ela aprendeu a mexer e pôde, enfim, entrar para a era da tecnologia. A primeira coisa é tirar o medo. Eu acho que eu perdi o medo do computador. Já foi assim uma coisa que agora eu posso mexer, eu vou para trás, eu vou para frente, eu ligo, eu desligo. Elaine também tinha conhecimentos básicos e voltou ao curso pela segunda vez. Já sabia usar bem o básico, mas agora eu estou bem mais atualizada. Me atualizei para o que eu preciso no caso, está me sendo bastante favorável. As duas fazem parte de uma das principais apostas da Secretaria de Tecnologia e Inclusão Digital. Nos 20 telecentros do município foram quase 500 pessoas formadas no ano passado. E nesse ano, devem ser mais vagas abertas à comunidade. A gente está incrementando mais os pontos de Wi-Fi livre nas áreas públicas da cidade. Esse é o projeto para os próximos dois anos. E também, em vez de deixar o telecentro aberto para as pessoas usarem no que querem, a gente também está trabalhando mais com capacitação. Uma das principais metas para este ano é expandir a capacidade da banda larga nos locais públicos e também colocar mais cinco pontos de Wi-Fi nos locais mais movimentados da cidade. A ampliação da rede também pode colocar Novo Hamburgo como modelo no estado com o conceito de cidades inteligentes. Os sensores nos latões de lixo para quem usa contêiner para lata de lixo. O percurso do caminhão que recolhe é feito em função dos sensores de ver se aquela lata está cheia ou não está cheia. Sensores de sinaleira, sensores como agora já estão usando em vários estacionamentos, que vai dizendo onde está, onde não está, onde tem vaga para estacionar, onde não tem. Todas essas coisas ajudam a cidade a fluir melhor, ajudam as pessoas a ter uma vida mais fácil. Por isso, nós estamos sim muito interessados em trabalhar com o tema de cidade digital aqui em Novo Hamburgo para os próximos dois anos. Com isso, a expectativa é de que a vida de todos os setores da cidade, como mobilidade, segurança e educação, também melhore com o aumento da velocidade de transmissão de dados. A meta é que cada escola tenha um computador por aluno. Jonathan, que dá aula em telecentros há três anos, espera que mais pessoas tenham acesso a essa tecnologia. No início começou a procura mais pela troca de ideia, o pessoal queria achar os parentes, pela comunicação mesmo, mas acabou se tornando um meio também de informação. Hoje em dia as pessoas buscam estar atualizadas de qualquer faixa etária de idade. Isso está sendo muito importante, a informação em tempo real. Continuar e buscar, porque são coisas que a gente tem oferecidas de graça, então a gente tem que aproveitar isso aí.